Botafogo Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Está começando agora, ao vivo, pelo canal 26 NET Cidade, mais uma edição da TV Botafogo. Essa é a edição de número 32, agora são 8 horas da noite, mais 5 minutos. Estamos chegando agora com todas as informações da última semana que passou para o Botafogo. Tricolor de Santa Cruz com muita coisa boa, muitas novidades. Vamos falar sobre a montagem, a reta final da preparação do Botafogo para o Campeonato Paulista e, claro, também, infelizmente, a eliminação precoce do Pantera na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um programa muito especial. Daqui a pouquinho teremos a entrevista exclusiva feita pelo nosso companheiro Rogério Morotti com o zagueiro Lima, um dos últimos contratados do Pantera. O jogador chegou hoje aqui a Ribeirão Preto, assinou o seu contrato com o Botafogo. Ele que foi formado no próprio Botafogo e está de volta aqui ao Pantera para defender o clube, desta vez, no Campeonato Paulista. Estamos contando hoje com muito prazer com a presença do Fernando Chalfuso, que é um dos diretores de futebol do Botafogo, para falar exatamente sobre esta montagem, sobre o elenco, as opções que o técnico Wagner Lopes terá durante a competição e, claro, muito sobre o que seca esse futebol do Pantera, que é o principal assunto, é o que interessa ao torcedor que está nos acompanhando em casa pela tela do Canal 26. Você que está acompanhando o programa de hoje, não saia daí. Fique conosco. Muitas atrações, muitas coisas importantes vamos abordar. Portanto, vamos agora para os destaques do programa de hoje. Com boa atuação, o Botafogo vence Sertãozinho em último jogo treino antes do início do Paulistão. Tricolor confirma a contratação de mais um reforço. Zagueiro Lima, de 28 anos, volta ao clube em que foi revelado. Confira as últimas informações sobre a preparação do Pantera na semana de estreia no Campeonato Paulista. E pela Copa São Paulo, o Botafogo sofre virada e se despede do torneio com derrota para o Guaicurus. Legal, portanto, os destaques do programa de hoje da TV Botafogo, edição 32. E nós queremos que você, do outro lado da telinha, faça esse programa conosco. Mande as suas mensagens, as suas perguntas. A gente manda o seu recado para mandar para você aquele abraço especial a toda a massa, a nação botafoguense que acompanha esse programa que é feito exclusivamente para vocês aí de casa. Nossos canais de comunicação para você é o telefone 16-3289-9661. Esse é o telefone para você ligar e participar. Também tem o nosso Facebook, a nossa fanpage oficial no Facebook, o facebook.com.br. Você vai até lá, procure o tópico da TV Botafogo e mande a sua mensagem, a sua pergunta também, para o Fernando Geofus, que está conosco aqui hoje, um dos diretores de futebol do Botafogo, que vão aqui, que vai aqui falar com a gente sobre essa montagem, como está o Botafogo para a estreia no Campeonato Paulista, que acontece nesse sábado agora. Está chegando em menos de uma semana a estreia fora de casa contra a equipe do São Bernardo. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo, é um break rapidinho e voltamos já já para falar direto de Paulistão 2014 aqui na TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val, Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16-3911-2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Passaporte Paulistão 2014 Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por 200 reais, podendo sentar na arquibancada coberta. Não perca tempo. Vá à loja Pantera Shop e garanta o seu. Ou acesse panterashop.com.br Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com Espaço Kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão. Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535 no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão, é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Falei para você que é rápido, já estamos de volta com a TV Botafogo para o seu segundo bloco. Estamos ao vivo às 8 da noite, mais 11 minutos. Agora a gente aproveita para pegar o boa noite do nosso convidado especial de hoje, Fernando Geofus, diretor de futebol do Botafogo. Eu quero saber de você, Geofus. Primeiramente, obrigado por atender o nosso convite, está aqui hoje na TV Botafogo. Qual é a sua avaliação, um balanço que você faz de todo esse trabalho que não começou agora, vocês vêm trabalhando há meses para formar esse elenco, para chegar nesse momento aí às vésperas de iniciar o Paulistão. Qual é o balanço que você faz desse elenco que foi montado e como o Botafogo vai chegar para esse Paulistão? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, toda a nação botafoguense. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estava com saudade já de vir para a TV Botafogo. Bom, Luiz, essa montagem da equipe para o Paulistão de 2014 começou na primeira quinzena de setembro. Desde então, a diretoria de futebol vem trabalhando forte, trabalhando duro na montagem desse elenco. E, assim, em que pese os percalços do caminho, a saída do Ney Pandolfo, a saída do Pintado, eu acredito que a diretoria de futebol conseguiu agir rápido em todas as situações e cumpriu o planejamento rigorosamente. E tenho certeza, estamos otimistas, tenho certeza que esse elenco, o Botafogo não tem hoje um time, o Botafogo tem um elenco. Para todas as posições, a gente tem mais de um atleta com capacidade de ser titular. Tenho certeza que o Wagner vai ter um pouco de dor de cabeça para escalar, para escolher os onze, todas as rodadas. Bom, e a palavra que a gente mais tem ouvido lá no Santa Cruz, principalmente após o jogo treino do último sábado, é confiança. Não só pela vitória de 2x0, mas pela maneira como atuou contra o Setãozinho. Claro, a gente lembra, o adversário está se preparando para a Série A3, mas o papel dele, o Botafogo, que fez nesse momento, perto de começar o Paulistão, realmente foi destacado. Essa atuação também te encheu de confiança, de animação para começar bem o Paulistão? É, na verdade, essa confiança já vem há um tempo. Nós que estamos aqui do outro lado, acompanhando o dia a dia do elenco, o dia a dia da preparação, nós notamos uma evolução muito grande no desempenho do elenco, tanto no aspecto físico, quanto tático, técnico, né? A chegada de novos reforços agora, nas últimas semanas, para contemplar, para completar esse grupo que já era forte. O Wagner conseguiu implementar o seu estilo de jogo, né? O time está com a cara dele já. Eu acho que tudo isso é o que dá confiança para o torcedor e para a diretoria, né? A certeza de que o trabalho está sendo feito de forma séria, de forma comprometida pelo elenco, né? Vale aqui, mais uma vez, ressaltar que esse elenco é um elenco muito comprometido com as cores do Botafogo. Eu já disse isso em mais de uma entrevista. Uma coisa que foi pensada pelo nosso departamento de futebol foi trazer um elenco com identidade com o clube, né? Se você parar e analisar, temos 20 atletas no elenco, né? Que conta hoje com cerca de 31, 32 jogadores. Mais de 20 atletas que já passaram pelo Botafogo ou que foram formados no Botafogo. Quer dizer, todo mundo que está aí sabe o que é o Botafogo, sabe o que é essa camisa, sabe o peso que tem essa torcida, o peso dessa tradição. E tenho certeza que será um grande paulistão para toda a nação tricolor. Bom, deixa eu só dar um recado aqui, acabei me esquecendo na volta do intervalo. Saiu errado na letrinha que aparece na sua tela antes da gente passar do telefone. Hoje não tem sorteio de camisa, mas em breve teremos algumas promoções especiais aqui na TV Botafogo. Hoje não tem esse sorteio da camisa, né? Para você concorrer aqui na TV Botafogo. Mas em breve, nas próximas semanas, teremos esse sorteio. Deixa eu pedir para o Filipão colocar algumas fotos para a gente desse jogo treino que a gente estava começando agora há pouco. O jogo aconteceu nesse último sábado na Fazenda São José, lá em Serrana. O Botafogo venceu essa partida pelo placar de 2 a 0. O time entrou a campo com a formação titular hoje do Wagner Lopes, com o Gilvan, com o Daniel, com o César Gaúcho, Henrique Matos e esse que está na sua tela, o Augusto Ramos. E aí no meio de campo com o Gilmarque, com o Hudson, Camilo, que entrou muito bem, foi a primeira participação do Camilo, jogando em um jogo treino. E o Sérgio Mota no ataque, Leandro e Marcelo Macedo. Lembrando que os gols da partida, marcados ali o primeiro pelo Sérgio Mota, aos 40 minutos da primeira etapa e já no segundo tempo, o Wellington Bruno cobrou a falta na cabeça do Henrique Matos e ele marcou o segundo gol, o segundo gol dessa partida terminada, 2 a 0, vitória do Botafogo nesse quarto e último jogo treino antes da estreia no Paulistão. O primeiro foi contra o time Sub-20, vitória por 2 a 1, aí veio a derrota para o Monte Azul por 2 a 1, o empate em 0 a 0 contra a equipe do Batataes. E essa vitória, nesse momento importante, há uma semana da estreia no Campeonato Paulista. Sabia de você, Giofuso, o pessoal está bastante animado, nessa expectativa. Em relação a esses jogos treino, você falou sobre essa evolução. Eu tinha uma curiosidade também, até uma entrevista que a gente fez com o Gustavo Acedi, algumas semanas, naquela semana de Ano Novo, de festas para toda a família botafoguense, ele comentava que esse talvez tinha sido o ano com a montagem mais fácil para o Botafogo, que tinha toda essa equipe, nesse departamento de futebol, que não tinha em anos anteriores, era sempre um ou dois, só que tinham toda essa responsabilidade, essa divisão de trabalho entre você, o Rafael, o Ari, o Bariza, o Gustavo Acedi, isso facilitou mesmo de alguma maneira, se sentiu isso de fato? E por isso, o torcedor pode esperar um time bem forte, mais forte que nos anos anteriores? É, sem dúvida, Luiz. Eu acho que eu ressalto alguns pontos positivos. Primeiro, o fato de ter um departamento de futebol constituído, coisa que não existia no Botafogo já há algum tempo, esse é o primeiro ponto importante. É preciso que tenha, que exista um departamento focado, fechado, 24 horas no futebol. O futebol é a menina dos olhos do Botafogo, é o nosso maior produto, e o futebol profissional tem que ser levado a sério e com o departamento atuante. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a se ressaltar é que essa diretoria, como o seu todo, sem exceção nenhuma, todos os diretores têm um entrosamento muito legal e uma divisão de trabalho muito bem feita. Cada um atuando no seu departamento, cada um cuidando das coisas que lhe é de direito, mas nunca deixando de participar como um todo. Constantemente nós nos reunimos, toda a diretoria, e lá temos a pauta futebol, temos a pauta do marketing, temos a pauta do financeiro, da comunicação, e tudo é discutido. Eu acho que quanto mais gente trabalhando em pró do mesmo objetivo, melhor. Outro ponto a se ressaltar é que o Botafogo vai agora para a sua sexta edição consecutiva do Paulistão. Com certeza, ao longo desses anos, nas gestões do Virgílio, do Luiz, do Silvio, do Gustavo e do Bariza, a gente adquiriu, vamos dizer assim, uma certa experiência, uma tranquilidade. Isso tudo vai facilitando com o tempo. A tendência, eu acho que é, daqui para frente, o Botafogo cada ano mais se consolidar no cenário da elite do futebol paulista e trilhar a passos largos esse retorno ao cenário nacional. Bom, e daqui a pouquinho a gente tem a palavra também do Lima, uma entrevista exclusiva dada hoje, no finalzinho da manhã, ao nosso companheiro Rogério Morotti, o Lima, que vai ser apresentado oficialmente à imprensa e à torcida amanhã, às duas e meia da tarde, serão apresentados o Lima, Zagueiro, que volta ao Botafogo, ele foi formado no próprio Botafogo, além do Felipe, meio atacante, jogou já pela seleção do Timor-Leste, indicação do Wagner Lopes, e também o jogador Mike, atacante, ele vem emprestado ao Botafogo pelo Inter de Porto Alegre, já participou, inclusive, desse jogo-treino contra a equipe do Sertãozinho. O Mike também vai ser apresentado amanhã, às duas e meia da tarde, lá no Estádio Santa Cruz. A gente vai mostrar para você na tela agora como está, então, esse elenco do Botafogo, já fechado, esse primeiro ciclo de contratações, vamos acompanhar agora quais serão as opções, posição por posição, que o técnico Wagner Lopes vai ter à disposição nesse Campeonato Paulista, já que estamos falando sobre essa formatação, o trabalho, como o Gio Fuso falou, vem sendo feito desde o mês de setembro. Está certo aí, Flipão? Vou colocar o elenco aí para você na tela. Aí, portanto, os goleiros, o Renan, o Gilvan e o João Lucas. A gente passa agora para as laterais com o Daniel, o Giovani, Augusto Ramos, o Alex Silva, que também pode atuar como volante, mas nesse momento vem treinando na lateral direita, e fechando ali o Diogo, que também joga como volante, como tem jogado em alguns jogos com o Wagner Lopes. Para a zaga, aí nós temos o Rafael Caldeira, Gabriel, Henrique Matos, o Carlos Henrique e o Matheus Mancini, ficou faltando aí o Lima, que vai ser apresentado oficialmente amanhã nessa equipe do Botafogo. Pulando agora para a próxima fase, a próxima página, o César Gaúcho, o que também pode atuar como zagueiro, como tem bem jogando atualmente com a equipe do Wagner Lopes, como um zagueiro, Gilmarque, Hudson e o Baratela. E o Léo também, é verdade, o Léo, o volante, que foi faltando nessa folha aí, essa atualizada. Nós temos também agora como meias o Wellington Bruno, o Camilo, o Diego Barbosa, Ronaldo Mendes, o Sérgio Mota, o Vitor, portanto, as opções para a meia. Muitas opções aí para o técnico Wagner Lopes nessa posição de criação, ligação, meio de campo, ataque. O ataque aí, portanto, com o Leandro, com o Marcelo Macedo, com o William, Afonso, Eric e o Mike também, que vai ser apresentado amanhã lá no Estádio de Santa Cruz. Gilfuso, dentre tantas dessas opções que nós vimos aí na tela, nós temos quantidade, também temos qualidade? Sem dúvida. É um elenco muito qualificado, em todas as posições, você pode ver que não vai ter cadeira cativa, não vai ter vida fácil para ninguém. O Wagner vai ter realmente, como a gente já falou, muita dor de cabeça para escalar. E outro destaque desse elenco é a versatilidade, né? Isso foi algo também pensado pelo Departamento de Futebol, até por ser uma competição muito curta, com uma quantidade de jogos muito grande em pouco tempo, né? Serão 21 dias com 7 partidas, isso é um absurdo. Nós temos, por exemplo, o César, que faz muito bem a zaga, faz muito bem o primeiro volante. Temos o Alex, que faz a lateral direita, faz o primeiro volante. Temos o Wellington Bruno, o Diego Barbosa, que podem ser utilizados como um segundo atacante, né? Jogando mais aberto. O próprio Leandro pode fazer um segundo atacante, pode jogar na meia mais recuado. Quer dizer, é um elenco que vai dar ao treinador, sem dúvida, uma opção, uma série de opções táticas, né? Para se adequar a todo tipo de situação que a gente vai enfrentar nesse Paulistão, né? Com certeza. Olha só, você que está em casa, ajude-nos a fazer o programa. Mande as suas perguntas, mensagens, como fazem por aqui vários torcedores, hein? Muitas participações pela internet, no Facebook do Botafogo, né? O facebook.com barra Botafogo RP. O Gilberto Lorenzi, perguntando aqui ao amigo Fernando Geofuso, né? Temos hoje um dos melhores elencos do Campeonato Paulista, segundo o Gilberto Lorenzi. Quer saber de você, Geofuso, se você acredita que uma boa base desses jogadores podem permanecer para uma possível série D, pergunta mais ou menos parecida que a que faz o João Paulo Piva, né? Se já há um planejamento, uma visão, caso o Botafogo se classifique para a série D. Já é possível garantir alguma coisa ou ainda é cedo? Não, sem dúvida, né? Desde o início da montagem do elenco, a gente já vem pensando, né? Um dos objetivos do Botafogo é, obviamente, atingir a série D, né? E parte desse elenco pode e com certeza vai fazer parte do nosso elenco para o segundo semestre. Uma coisa positiva, né? Eu acho que o calendário desse ano, mesmo com a Copa do Mundo no meio, o calendário vai ser bem melhor do que o do ano passado, né? No ano passado, vocês devem lembrar que a série D, ela começou, ela teve duas rodadas antes da Copa das Confederações, parou por um mês, um mês e pouco e depois retornou, né? Isso dificultou muito a montagem, né? A gente, entre o jogo da Penapolência, que foi o nosso último jogo no Paulistão, e o início da série D, foi um período muito curto para a preparação, não deu nem um mês. Esse ano, o Paulistão acaba dia 15 de abril, né? E a série D começa só após a Copa do Mundo, né? Na última semana de julho. Então, a gente com certeza vai ter um tempo maior para trabalhar essa equipe, para montar esse elenco, aproveitando, claro, a base que a gente já vai ter aí pronto do primeiro semestre. E é claro que tudo isso já está dentro dos planos da diretoria, né? Deixa eu mandar um abraço também aqui para o Álvaro Martins, participando aqui pelo nosso Facebook, querendo parabenizar os diretores, o Fernando Henrique Geofuso, o Arim Graça Garcia Neto, o Rafael Magno Teles e o presidente de exercício, o Rogério Bariza, parabenizando ele, né? Pela montagem do elenco, que na opinião dele, é o melhor dos últimos anos. A primeira etapa foi cumprida e agora é só esperar que dê a tão falada e famosa Liga para esse time fazer uma boa campanha no Paulistão. Então, contem sempre com a torcida botafoguense a mensagem aqui, bacana. Obrigado, Álvaro Martins, participando conosco. Vamos agora ouvir o Lima, entrevista exclusiva feita aí pelo Rogério Morotti, com o novo zagueiro do Pantera, retornando, né? A casa onde ele começou, deu seus primeiros toques na bola, os primeiros passos no futebol. O Lima, voltando agora ao Botafogo, vai defender o clube no Paulistão 2014. Lima, como é que é a satisfação de voltar ao Botafogo? Você que começou a carreira profissional aqui dentro do Santa Cruz, né? Olha, estou muito feliz, cara. Estou tendo a oportunidade agora de estar vestindo a camisa do Botafogo profissionalmente, né? Até então, nunca tinha jogado profissional pelo Botafogo. Estou tendo essa oportunidade aí e estou muito feliz, motivado e espero responder à altura, junto com os companheiros, para a gente fazer um bom Paulista esse ano. Você não jogou profissional pelo Botafogo, mas você foi profissionalizado aqui aos 14 anos, né, Lima? Foi, fui bem cedo à história. Comecei aqui nas categorias de base, né? E com 14 e 15 anos fui profissionalizado. E saí daqui do Botafogo com 18 anos em 2003. E não tive a oportunidade de jogar e agora que eu vou ter. E estou muito feliz, cara. Muito motivado e ansioso até essa estreia. Lima, você é um jogador com passagem por grandes clubes. 140 partidas pelo Atlético, 50 pela Portuguesa, futebol espanhol, Real Betis. Expectativa de disputar um Paulistão pelo Botafogo agora, já em cima da hora. Você chega faltando uma semana para a estreia. Exato, né? Eu, nas minhas férias agora, procurei me preparar, procurei me condicionar, né? Não parei totalmente. Claro que eu chego agora aí com um pouco de preparação, mas também não chego zerado, né? Então, acredito que dentro de alguns dias eu já vou estar em boa forma. E o quanto antes eu poder estar bem, para poder ajudar os companheiros, vai ser importante. Então, estou bem focado nisso daí. Me preparar bem, trabalhar forte no dia a dia. Conseguir melhorar para estar logo à disposição do professor. Você vem acompanhando a montagem da equipe, os jogadores que já estão aqui, os jogos treino, o sábado venceu o sertãozinho. Você vinha acompanhando meio de perto, assim, a preparação, Lima? Não, eu vinha, né? Eu, por ser nascido e criado aqui, né? Eu mesmo, quando estive fora, sempre acompanhei e agora não foi diferente. E desde o final do ano aí, da virada do ano que teve, estava tendo essa oportunidade de acertar aqui no Botafogo, né? Eu já vinha acompanhando e estou muito feliz. Eu acho que o Botafogo montou um grande grupo. A esperança está muito grande da gente fazer um grande campeonato. E eu acho que o intuito é esse, é estar todo mundo focado, todo mundo concentrado no objetivo. Um campeonato muito difícil, um tiro muito curto. Então, a gente tem que estar completamente concentrado para a gente já começar com o pé direito e ir até o final. Você não trabalhou com o Wagner Lopes, mas que tipo de referência você tem dele? O que você espera trabalhando aí com o Wagner? A gente, no meio do futebol, a gente tem muitas informações dos treinadores, jogadores. Isso acontece demais, né? E as informações do Wagner são as melhores possíveis. Já tive um contato com ele já. Um cara muito sério, um cara trabalhador, um cara também, como jogador, jogou muito no futebol japonês. É uma escola extremamente disciplinar e eu estou muito feliz. Feliz pela oportunidade de trabalhar com ele, de conhecer ele, a comissão toda. Os companheiros alguns que eu já conheço, outros não. Mas estou muito feliz e motivado. Você joga também de volante, né? Na zaga e um pouquinho mais à frente ali. Chega para ser titular, para brigar pelas duas posições? Se não der atrás no meio, o importante seria jogar ali, mano? Olha, eu venho, claro, né? Essa disputa no dia a dia é muito saudável e é benéfica e tem que existir, né? Eu acho que quem ganha com isso é o grupo, é a comissão, é o clube principalmente. E claro que eu venho para brigar dentro de uma saúde para o grupo aí, para ser titular também. Mas respeitando e cada um procurando o seu espaço. É como eu falei, o campeonato quando ele é curto e com bastante jogos de final de semana e meio de semana, todo mundo vai jogar. Então, assim, é importante todo mundo estar preparado, focado. Que na oportunidade de entrar, tem que entrar e responder. Aí o Lima, jogador que começou, saiu cedinho do Botafogo, né? Vai jogar em Alagoas, depois estourou para o Brasil inteiro, jogando pela equipe do Atlético Mineiro. Já jogou na Espanha, no Real Betos. E estava, na última temporada, atuando pela portuguesa. Jogou a Série A do Campeonato Brasileiro pela Luzinha, que até hoje não sabe se vai disputar a Série B, se vai disputar a Série A. Portuguesa, coitada, está tentando se salvar nos tribunais dessa vida. Os tribunais de suas confusões com a CBF. Mas, portanto, relembrando, o William, também o Felipe e o Mike serão apresentados oficialmente à imprensa e à torcida amanhã, às duas e meia da tarde, lá no Estado de Santa Cruz. A mensagem é legal aqui do Felipe Carrião Vicentim, que conhece o Lima, né? Conhece o Lima, ele mora em Bonfim, o Lima é da cidade de Bonfim Paulista, né? Conhecido do Lima e chamava ele de Palmeirinha. Era o apelido do Lima quando jogava, era pequeno na cidade, no distrito aqui de Ribeirão Preto. Já jogou bola com ele, empelada de quadra no campo e garante que é uma boa contratação para o Botafogo. Além de ser um zagueiro moderno, bate falta, marca bem, faz gol. E o principal de tudo também tem caráter, opinião do Felipe Carrião Vicentim, avalizando essa contratação do Botafogo. A participação da torcida, hoje a gente sente que a confiança aumentando mais e mais, o pessoal gostando bastante das contratações e agora também do Lima, né? O pessoal gostou bastante, né? A mensagem é mais do que positiva nesse momento, né? É, sem dúvida, né, Luiz? Eu acho que a torcida do Botafogo está se identificando com esse elenco, né? É um elenco que tem a cara do Botafogo, é um elenco que é aguerrido, é um elenco... Quem foi ao último amistoso contra o Sertãozinho no sábado viu um time pegador, viu um time de marcação, um time que se mexe, que marca, que conversa, que participa ativamente do jogo. Uma disciplina tática também, que é característica do Wagner Lopes. A verdade é ter um time com muitos meias, com jogadores bem abertos, um time que não abre mão da marcação, né? Tem isso bastante, né? É, toda hora você podia observar pelo menos duas linhas de quatro na marcação, né? Marcando saída de bola no campo do adversário, quer dizer, é um preparo físico também, né? Vale ressaltar aí o trabalho do Paião e do Benê, que são os dois preparadores físicos do Botafogo, que fizeram um trabalho sensacional, né? Os jogadores sofreram esse primeiro mês de preparação, mas tenho certeza que isso vai valer a pena, né? O importante é isso, o Botafogo acho que começa a crescer na hora certa, né? O importante é ter o que crescer ainda durante a competição, eu acho que isso é o melhor. Se o elenco começa já 100%, ao longo da competição a tendência dele é cair, né? O importante é que a gente está nessa curva ascendente e tenho certeza que essa equipe tem muito a dar ainda, todo mundo tem muito a somar, né? Uma coisa legal, bacana até de ressaltar e de passar isso para a nação botafoguense é a união desse grupo. Os jogadores estão já há cerca de 10 dias em regime de concentração no sistema Noé Leão. Ontem mesmo teve uma confraternização muito bacana dos atletas, fizeram lá um churrasco depois do treino. Hoje também está tendo mais uma atividade para eles de integração, quer dizer, está se formando ali uma família, né? O elenco está fechado, o elenco está focado. O Wagner é muito querido por todo o elenco, ele chegou depois da maioria dos atletas, mas conseguiu já cativar o elenco com o seu jeito simples, trabalhador, né? Fala pouco, trabalha muito, eu acho que isso que o torcedor pode esperar do Botafogo, né? Um Botafogo aguerrido, um Botafogo com a cara dessas três cores. Que legal, esse Paulistão de fato promete bastante, né? Todos estamos na expectativa para que chegue logo esse sábado, que a semana passe voando, será uma semana de muito trabalho, mas que ela passe rapidinho, né? Para chegar logo no sábado, sete e meia da noite, a estreia fora de casa, lá no estádio 1º de maio, Botafogo e São Bernardo. Você já sabe, com cobertura total aqui da TV Botafogo, com vídeos, com fotos, com reportagens, com tudo sobre essa tão aguardada estreia do Pantera no Paulistão de 2014. A gente vai agora para o último intervalo, pit stop, rapidinho, para tomar uma aguinha, para você aí dar aquela descansadinha básica. Voltamos já já com muito mais Paulistão e também a eliminação do Botafogo na Copa São Paulo. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão. No Bardoval, há cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bardoval, Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Passaporte Paulistão 2014. Assista os jogos do Pantera no Santa Cruz por R$ 200,00, podendo sentar na arquibancada coberta. Não perca tempo. Vá à loja Pantera Shop e garanta o seu. Ou acesse panterashop.com.br. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com o Espaço Kids. Ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100. Telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Estamos de volta ao vivo pela TV Botafogo, aqui no canal 26 NET Cidade. Agora são 8 horas da noite, mais 37 minutos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrar para você, recadinho agora do Pantera Shop. A loja física lá do Botafogo esteve fechada neste final de semana, em razão do show do David Guetta. Nós tivemos no Santa Cruz, com presença maciça do público, uma grande festa, foi realizada no Santa Cruz. Razão da montagem ali nos arredores do estádio, com aqueles tapumes, com os gradis, né, que fizeram ali a formação da passagem do público, da fila. Por causa disso, até por questão de segurança, a loja teve que ficar fechada. Mas amanhã, hoje nós tivemos ali a retirada dos materiais, dos palcos, de toda a grande estrutura que foi montada lá no estado de Santa Cruz. A partir de amanhã, o Pantera Shop volta ao seu horário de funcionamento normal, das 8 da manhã às 12 horas e depois das 13h30 às 18 horas. Você também pode acessar o site da loja para conferir ali os produtos da sua casa, panterashop.com.br. Lembrando a você, do passaporte para o Paulistão, por apenas R$ 200, você tem direito a acompanhar os 8 jogos da primeira fase que o Botafogo vai fazer em casa, lá no estado de Santa Cruz. Por esse preço, você tem a opção de sentar na arquibancada ou na arquibancada coberta. Molezinha para você, preço super acessível nesse custo-benefício para acompanhar os jogos do Pantera. Lembrando, tem o clássico da cidade, Comefogo, tem São Paulo, tem Palmeiras, então não dá para reclamar. Um preço super bacana para você adquirir o seu passaporte, lembrando que também pode ser dividido em três vezes no seu cartão de crédito. O pessoal também está ansioso para saber quando vai ser feita a troca do passaporte pelos ingressos. É bom lembrar também que, por enquanto, os ingressos ainda não chegaram ao Botafogo, são confeccionados ali para uma empresa indicada pela Federação Paulista. Assim que nós tivermos essa informação, quando os ingressos chegarem, nós vamos informar pelo site oficial do Botafogo, pelas redes sociais e, claro, também aqui na TV Botafogo. Portanto, demos o recado do Pantera Shopping para você. Bom, vamos direto agora acompanhar os melhores momentos da despedida. Infelizmente, uma despedida triste do Botafogo na Copa São Paulo de futebol júnior. Havia uma grande expectativa em relação ao que o Botafogo fez na temporada passada, em 2013, mas, infelizmente, essa Copa São Paulo não será de boas recordações para o Botafogo. O time enfrentou o Guaicurus do Mato Grosso do Sul e acabou sendo derrotado pelo placar de três gols a dois. Para você, na sua tela, as imagens de João Valdevitch, cinegrafista da TV Botafogo, o Tricolor, com um time reserva, jogadores apenas nascidos em 1995 e 1996, que atuaram nessa partida, o Macalé dando oportunidade aos atletas considerados reservas desse time do Botafogo. Quer saber de você, Jeffus, em relação a essa participação do Botafogo? Infelizmente, não foi como todo mundo esperava, né? Foi uma surpresa negativa esse desempenho do Botafogo, né? É, Luiz. Na verdade, assim, foi uma infelicidade. É claro que a gente fica muito triste com essa eliminação precoce, né? Mas acredito que, a primeira coisa, eu acho que o futebol de base, ele tem que ter por objetivo revelar jogadores e não ganhar títulos, né? O foco do futebol de base deve ser revelar para o profissional. E dentro dessa filosofia da diretoria, o papel da base está sendo muito bem cumprido, né? Tanto que da equipe sub-20, que foi vice-campeã paulista em 2013, e nós temos hoje vários talentos participando do elenco profissional, né? Carlos Henrique, Vitor, Baratela. Destaca Carlos Henrique, Mancini, Vitor, Baratela, João Lucas, né? O Kaique, quer dizer, meio time, né? Meio time que disputou aquele campeonato paulista. E teve pouco tempo, né? Para se adaptar a essas mudanças, né? E muito pouco tempo de preparação, né? Como o paulista acabou no início de dezembro do ano passado, acabou ficando menos de um mês aí para reestruturar um elenco, para treinar um elenco, para fazer uma pré-temporada. Então, é assim, é lógico que a gente fica triste, mas eu acho que bola para frente, o trabalho está sendo muito bem feito. Quero aqui já parabenizar o trabalho do doutor Atilho e do Henrique, que estão à frente das categorias de base do Botafogo. E o Botafogo está no caminho certo, né? Eu acho que muitos bons meninos estão por vir aí, e o Botafogo vai voltar a ser um celeiro de campeão. E esse goleiro aí, o nome dele, rapaz, eu não me recordo, acho que é Valdisvan que ele chama. Teve uma atuação, acho que foi a melhor atuação da vida dele, e vai ser pelos próximos 40 anos, né? Até pênalti ele pegou do Gabriel, várias chances que foram criadas pelo Botafogo. Aí você já está vendo o segundo gol marcado pelo Michel, uma boa escapada ali do atacante do Botafogo. Camisa 11, talvez um dos poucos aí que conseguiram se salvar dessa campanha. Mas, como o Jeffus bem disse, pouco tempo de preparação, foram mudanças forçadas que aconteceram, porque alguns dos principais jogadores estouraram a idade, subiram automaticamente para a equipe profissional. E claro, como o Botafogo teve menos de um mês para treinar essa equipe, mais de meio time foi alterado nessa equipe do Botafogo, que encerrou a sua participação na Copa São Paulo, com essa derrota em 3x2 para o Guaicuruz. Os gols do Pantera na partida, marcados pelo Gabriel e pelo Michel, já para a equipe adversária do Mato Grosso do Sul, marcaram Roberto Júnior, Joel e o Dudu, os autores aí para você. O terceiro gol, o gol do Dudu, que deu a vitória à equipe do Guaicuruz neste jogo lá em Monte Azul Paulista. Infelizmente, não foi como toda a torcida queria, o Botafogo se despete, mas tem todo ano pela frente. Tem o Campeonato Paulista, competições amadoras, que é, como o Giofuso disse, o foco desse trabalho, revelar jogadores para subir para o time de cima ou para uma eventual negociação, mas o trabalho de base, como sempre, foi tradição do Botafogo, essa tradição voltou no ano passado com boas campanhas, com bons valores, que voltaram a aparecer com a camisa do Botafogo, jogadores que ficaram no clube após propostas que surgiram, o Botafogo foi se fortalecendo, voltou a aparecer bem em competições de base e assim vai ser com certeza em 2014. Essa imagem da Copa São Paulo não será a imagem que o Botafogo vai levar até o final do ano. A diretoria tem consciência disso, né? É claro. Temos maior confiança no departamento de futebol amador do Botafogo. Quero aqui mandar um abraço para o professor Macalé, que tem feito um trabalho brilhante à frente do Sub-20, né? E estamos no caminho certo, tenho certeza disso. Bom, e para eu falar em Macalé, o João Valdevich estava lá filmando, acabou o jogo, desceu correndo, foi lá e também entrevistou o Macalé. Falou após o jogo sobre essa derrota, né? Essa segunda derrota em três jogos que o Botafogo teve nesse grupo D da Copa São Paulo e também sobre o que ele viu dessa participação do time na Copa São Paulo. Macalé, era uma partida que você já disse que você ia fazer alguns testes, colocar a garotada para jogar, mas o time realmente foi muito aquém do esperado, né? Muito. Estou extremamente decepcionado, chateado, porque nós vemos uma equipe com rendimento muito abaixo daquilo que pode ter. Logicamente vai servir de lição. Nós nitidamente pagamos um preço pela má preparação nossa e essa má preparação não é culpa de ninguém, em função da gente ter ido até o dia 1º de dezembro na disputa do Campeonato Paulista. Mas eu tenho que ter muita calma, muita paciência, para não ser precipitado, não tomando uma decisão em relação ao jogo de hoje. Porque se fosse a gente tomar uma decisão em relação ao jogo de hoje, talvez ficasse dois, três jogadores só. Mas a gente sabe que não é isso. Sabe que alguns jogadores mais jovens têm muito mais para render. Então nós temos que ter muito equilíbrio emocional. Mas para mim foi uma decepção. Botafogo se despede com apenas um ponto dessa Copa São Paulo. O que dá para levar até de embargo, de experiência, para a garotada que disputou e saiu dessa maneira tão trágica, assim que a gente pode dizer? Para os garotos foi um aprendizado. Porque grande parte deles deverão continuar no Botafogo e farão parte da Copinha para o próximo ano. A grande lição que nós tivemos foi a condição física e de preparação. Repito, por culpa de ninguém. Então a gente tem que reavaliar essa preparação para a gente não pagar esse preço novamente. Porque nitidamente nós pagamos o preço disso, como eu disse anteriormente. Nós temos que ter muita calma para não fazer nenhuma besteira, não ser precipitado para fazer alguma análise errada nesse momento. A próxima competição agora do Botafogo Sub-20 é o Campeonato Paulista. Como que já está aí o início de preparação? O que você já leva dessa competição? Vamos começar a refazer a equipe. Já vamos começar a ir atrás de jogadores para as posições que nós temos carência. E vamos refazer. Vai ser uma equipe, essa equipe que vai disputar 2014, será uma equipe completamente diferente da que disputou 2013, que foi disputar o título. Nós já vamos começar a ir atrás de outros jogadores para refazer a equipe. Acho que dá para aproveitar a garotada aí do Sub-17 que está nesse time do Sub-20? Ah, não tenho dúvida. O fato de eles terem ido mal no jogo de hoje não significa que não serve, não. Por isso que eu disse, nós temos que ter muito critério, muita paciência, nós temos que analisar o todo. Não pode apenas ser essa competição, porque realmente na competição nós somos muito mal. Eu me responsabilizo, eu assumo a culpa disso aí. Se alguém quiser tirar da seringa, pode tirar. Eu assumo a culpa por esses resultados. Mas a gente tem muito jogador de qualidade e nós temos que ter... A minha experiência diz que eu tenho que ter paciência. Legal. Sabe as palavras do Macalé. Paciência agora foi apenas um tropeço. Esse brilhante trabalho feito pelo Macalé, como o Jeffus disse a toda a diretoria da base, o Henrique Dias, o Atírio, o pessoal que trabalha, o Alberto também trabalhando com essa composição dos times sub-15, sub-17 e, claro, também do sub-20. Teremos todo um ano pela frente para mostrar que o Botafogo tem qualidade, tem chance de reverter esse quadro. E é exatamente isso, é como o Macalé disse, né? Ter um pouquinho de paciência agora ao torcedor, o Jeffus, a mensagem é essa, né? Não foi a campanha que todo mundo queria, mas tem coisa boa. Nesse trabalho que foi feito, não dá para jogar tudo fora agora, né? É claro, né? A Copinha, na verdade, a Copinha já não é mais tudo que ela representa. Já representou um dia, né? Tem típica do Japão, mais de 100 clubes, né? Três jogos. Na verdade, não chega a ser um campeonato, né? É uma liga, um torneiozinho rápido, né? Que não dá para tirar de base, para avaliar ninguém. Jogos de duas horas da tarde. O árbitro, até uma curiosidade, né? Esse árbitro que apitou esse último jogo, me recordo agora o nome dele. Se os jogadores estão em formação, os árbitros também, né? No momento do pênalti, ele não sabia o que ele dava. Ele parecia um helicóptero. Ele abriu os dois braços, ele apontou para o meio e apontou para cá. Então, até que o Morochi estava narrando o jogo, ele se perdeu. Não sabia se dava o gol, se dava o pênalti. Então, tudo isso acontece em uma Copa São Paulo, em que é laboratório para todo mundo, né? E não é um campeonato que você pode comparar com um paulista, né? Que dura mais tempo, é um campeonato de mais regularidade, uma situação completamente diferente, né? Claro, é outra situação, né? O campeonato paulista sub-20, que o Botafogo disputou, foi muito bem no ano passado. Aí sim é um campeonato que você pode tirar de base, como experiência, como laboratório, né? A Copa São Paulo é um torneiozinho de início de ano, mas não podemos julgar o trabalho desses meninos por três jogos. Com certeza, com certeza. Bom, agora são 8 horas da noite, mais 48 minutos. A gente volta a falar de Paulistão. Afinal de contas, há menos de uma semana para começar o campeonato tão aguardado pela massa botafoguense. Botafoguense, em primeiro jogo contra o São Bernardo, sábado agora, sete e meia da noite, lá no estádio, primeiro de maio. O Rogério Morotti esteve hoje à tarde, lá no CT Manuel Leão, na concentração do Botafogo, antes ali de começar o treino. Ele pegou uma palavrinha com o técnico Wagner Lopes, falando sobre essa reta decisiva, reta final de preparação para o campeonato. Vamos agora acompanhar essa entrevista do Morotti com o técnico Wagner Lopes. A gente vem numa crescente boa, mas os jogadores já entenderam o que a gente quer, qual é a postura, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva e, principalmente, nas transições. Então, a gente está muito satisfeito com o que nós fizemos até agora e eu acredito que nós vamos fazer um grande Paulistão. Mais ou menos um mês e meio de trabalho com o senhor no comando do Botafogo. Foi o suficiente? Teria sido o ideal um pouco mais? Qual é a tua opinião em relação a isso, Wagner? Hoje é o trigésimo dia de trabalho e eu estou muito satisfeito, não só com o elenco que nós conseguimos montar, mas com a atitude dos atletas que aqui estão. Acredito que nós só temos aqui jogadores de qualidade e que vão honrar muito a camisa do Botafogo. Eu sempre falo que o nosso torcedor é muito exigente e com razão, pelo que o clube representa ao longo dos anos e nós temos muita confiança nesse elenco para fazer um grande campeonato. Dá para dizer que esse Botafoguense está, entre aspas, mal acostumado, porque vai sempre muito bem no Paulistão. Prova é 2013, chegou na fase final. 2001, vice-campeão. Botafoguense realmente tem um histórico de até poder e querer exigir mais do time? Eu acho que a paixão do Botafoguense pelo clube é uma coisa muito bonita. É claro que isso traz pressão, isso traz exigência, mas acho que faz parte do futebol e eu gosto disso. Gosto de pressão, gosto de torcida exigente, porque faz a gente pensar cada vez mais em prol do clube. Eu vejo que, não acredito que seja mal acostumado, porque é difícil você conquistar e é muito mais difícil manter. Então, eu acho que o jogador que está aqui, que representa a instituição, tem que ter condição e tem que ter ciência de que precisa fazer o melhor para poder representar essa instituição. Wagner, você recebeu mais uma boa notícia da diretora de futebol, o zagueiro Lima, jogador com passagem por grandes clubes, está integrado ao elenco, vai reforçar o Botafogo. É mais um grande jogador para o seu elenco, né? Com certeza, é mais um que chega para poder dar qualidade, para poder dar experiência, para poder dar suporte ao nosso elenco. Eu estou muito satisfeito com a contratação e a gente espera que, eu ainda brinquei com ele, né? O bom filho, a casa retorna. Então, a gente espera que faça um grande campeonato e nos ajude nessa enfeitada aí. Na sua chegada, você se mostrava um pouco preocupado com a montagem do elenco, mas nas últimas semanas você recebeu jogadores e jogadores de qualidade, né Wagner? Dá para dizer isso, né? Dá, com certeza. Até em nenhum momento nós reclamamos do elenco, em nenhum momento nós reclamamos do planejamento. A única coisa que nós citamos é que nós estávamos chegando naquele momento e o planejamento tinha sido feito anteriormente. Mas depois de muitas reuniões com a diretoria, a diretoria trabalhando muito, correndo atrás de tudo que a gente pedia, de tudo que a gente estava tentando adequar para a organização do time. Então, está sendo feito um grande trabalho. A diretoria tem se esforçado, tem procurado, de todas as maneiras, atender os nossos pedidos. Então, eu estou muito satisfeito com o trabalho feito até aqui. Wagner, para terminar, para deixar o torcedor curioso, o pessoal da imprensa curiosa, dos 11 que entrarão em campo contra o São Bernardo, na sua cabeça, quantos já estão certos e quantos ainda disputam vaga? Em quantas posições você ainda tem essa semana para decidir? Olha, é uma pergunta muito difícil, porque nós ainda precisamos de algumas confirmações com relação à transferência de atleta, para saber se saiu no bid ou não, se o jogador tem condição de jogo. Então, eu preciso dessas informações antes. Mas eu estou treinando duas ou três opções. Caso eu não consiga contar com todos os jogadores, eu já tenho um plano A, B e C para a estrela. A palavra, portanto, do técnico Wagner Lopes. A gente conversava aqui nos bastidores, o Jofus, em relação ao regulamento, diz que essa segunda-feira era o último dia de inscrições para que os atletas ficassem à disposição para jogar na primeira rodada. Parece que deu tudo ok, todo mundo, pelo menos na parte de documentação, foram todos registrados, estão à disposição do Wagner. É, a parte do Botafogo foi toda feita. Hoje, a doutora Tatiana e o seu Pedro trabalharam o dia todo. E aquilo que cabia ao Botafogo de apresentar o registro para a federação foi feito. Parte da documentação, o que dependia do Botafogo foi feito. Que legal, que bacana. Deixa eu só dar um recado aqui também do João Paulo Piva, que já mandou a sua pergunta, participou da TV Botafogo. Em relação às caravanas da Fiel Força Tricolor, você que está querendo assistir esse primeiro jogo do Botafogo em loco, lá em São Bernardo do Campo, as caravanas, a saída acontece ao meio-dia do sábado, hein? A volta assim que acabar o jogo. Os valores de R$ 30,00 para sócios da Fiel Força Tricolor e R$ 50,00 a quem não é sócio ou sócio que está em atraso com as mensalidades. Você que quiser mais informações, pode comparecer na sede da torcida, na Gonçalves Dias 470, lá na Vila Tibério, para garantir o seu lugar na caravana. Lembrando que os ingressos são comprados na hora, lá no estádio 1º de maio. E, portanto, as informações da caravana da Fiel Força Tricolor faz a sua primeira parada, a primeira viagem para São Bernardo do Campo neste sábado. Quem também falou hoje à tarde nessa preparação do Botafogo foi o zagueiro, o volante, o capitão. O que precisar ele joga para defender as cores do Botafogo, o César Gaúcho. Fala agora na TV Botafogo. César, cinco dias para a estreia. Esse Botafogo já está pronto com o Paulistão ou ao longo da competição pode melhorar, pode evoluir ainda? Não, estamos preparados já. Sabemos que dentro da competição você evolui um pouco mais, porque você pega um pouco mais de ritmo de jogo. Mas eu acho que faltam cinco dias. Alguns detalhes para arrumar essa semana ainda, mas já estamos prontos. Já pensando no jogo de sábado contra São Bernardo, que é muito importante para nós. Quais seriam esses detalhes que ainda faltam para serem consertados? Pode revelar ou é segredo? Não, algum detalhezinho. A gente fez o último jogo treino no sábado. Aí algum posicionamento ou outro, porque chegou companheiros novos aí faz menos de sete, oito dias. Então a gente vem para conhecer melhor um posicionamento ou outro. Que isso aí são coisas poucas que a gente está conversando ali dentro. Uma bola parada, conversando ali dentro, a gente se acerta. Mas estamos preparados já. Vocês conhecem bem o adversário São Bernardo ou vai ser na verdade uma incógnita? Não, algumas coisas a gente já conhece. A gente tem sempre que se informar. Os jogadores que tem lá, alguns já joguei contra, outros já jogaram comigo. Sempre pega de um ou outro companheiro, o próprio professor tenta passar para nós alguma coisa. Mas nunca vamos no escuro lá. Já vamos preparados, porque é um campeonato muito curto, muito difícil, que a gente tem que ter informações também de tudo que é lado. Sérgio, você estava na campanha de 2013, uma ótima campanha do Botafogo. Você conhecia muito bem aquele elenco e conhece bastante esse de agora. O que você acha que dá para esperar desse Botafogo no Paulistão? Uma nova campanha tão boa como a de 2013 ou é devagar ainda para se falar isso, é muito cedo ainda? Não, acho que a gente tem que pensar grande. Acho que o grupo está aqui trabalhando, todos estão no mesmo objetivo. Todo jogador tem que pensar que cada ano tem que fazer melhor na sua profissão, na sua carreira. Eu acho que o Botafogo montou um grupo bastante qualificado. Está dando todas as condições para que a gente possa fazer um grande Paulistão. E o jogador, como sempre, tem que pensar grande para o seu time, para a sua profissão. E a oportunidade está aí, que começa dia 18. Sérgio, como é que você está vendo a formação desse elenco? Você que participou da formação do elenco do ano passado, que disputou o Paulistão do ano passado. Como é que está a montagem da equipe, faltando uma semana para a estreia? Está parecida com aquilo que foi montado para o Paulistão 2013 pelo Marcelo Veiga? Sim, acho que está parecida. É que nem a gente falou. Aconteceu algum detalhezinho ou outro pouco tempo que houve, pelo algum percalço aí na nossa pré-temporada. Mas é os detalhezinhos que eu falei que essa semana a gente vai ter que arrumar. Mas acho que está bastante parecida, sim. A única coisa que dificultou um pouquinho foi o tempo, pelo que aconteceu. Mas isso aí é coisa que tem que ficar para trás, já que a gente está com esse problema na nossa mão. A gente não tem que ficar lamentando, falando isso aqui e ali, sim. Enfrentar de cabeça erguida e ir para o primeiro jogo e tentar buscar um grande resultado. Você me dizia 15 dias atrás que já estava um pouco ansioso com a estreia, de voltar a jogar uma partida oficial com a camisa do Botafogo. De lá para cá, faltando apenas 5 dias para a estreia ainda. Aumentou essa ansiedade? Não. A gente tenta segurar, né? Passar tranquilidade também para os meninos. É claro que é um novo campeonato, é uma nova oportunidade. Quem não quer estar vestindo a camisa do Botafogo, eu me sinto muito bem com ela. Então, me sinto responsável por muitas coisas que acontecem aqui. Quero fazer um grande campeonato porque a nossa responsabilidade é maior. Então, você tem que sentir o frisinho na barriga. E se você não sentir o frisinho na barriga é que você não sente nada pelo clube ou pela profissão que você faz. E é importante sentir esse frio, tudo dentro do seu limite, essa vontade de estar lá no sábado. Vou treinar bem forte essa semana para o professor me colocar e eu poder vestir a camisa do Botafogo novamente. Claro que são campeonatos diferentes, a diferença de praticamente um ano. O ano passado, o Botafogo venceu o São Bernardo aqui no Estádio Santa Cruz. O Botafogo costuma dar sorte contra o São Bernardo. Venceu também a equipe por um paulistão lá em 2011, lá no ABC. Que continue essa sequência de vitórias contra a equipe lá do São Bernardo, né, César? Sim, a gente não gosta muito de falar de tabus no futebol porque a gente sabe que cada jogo é um jogo. Mas se tem isso a nosso favor, já vamos esperar que tudo continue. Mas com o nosso trabalho, dia a dia, a gente está trabalhando bastante forte aí para que dê tudo certo. A gente sabe que é um campeonato curto, bastante difícil. Todo jogo vai ser uma final e a gente tem que estar preparado para tudo o que vai acontecer. Bom, está aí a palavra do César Gaúcho, que é candidatíssimo para ser o capitão do Botafogo nesse campeonato paulista. Tem muita gente perguntando aqui a respeito do show que foi realizado nesse domingo do David Guetta, o DJ conhecidíssimo em todo mundo, um dos top DJs do mundo. O show aconteceu no estado de Santa Cruz e grande parte do público, não falava quase a totalidade do público, ficou na área dentro das quatro linhas do gramado de Santa Cruz. Mas, felizmente, você também acompanhou lá, não é agrônomo, mas também acompanhou lá, o gramado não sofreu grandes danos, felizmente. Foi tudo muito bem pensado, o departamento jurídico do Botafogo se precaveu e uma das cláusulas contratuais era uma proteção de primeiro mundo para o gramado, uma proteção muito eficaz. e hoje eu acompanhei de manhã a retirada do tablado que foi colocado e a grama, felizmente, está em ótimo estado, ela deve passar por um processo de tratamento amanhã, na quarta-feira ela vai ser a parada, na quinta a gente já faz o coletivo antes da viagem para São Bernardo no Santa Cruz. O torcedor pode ficar tranquilo, então, que esse drama que muita gente tinha, de um show grande como esse, mas quem foi também viu que, além dessa questão do gramado, foi uma organização muito bem feita, é uma coisa de primeiro mundo mesmo. É, o Santa Cruz propicia isso, um estádio sensacional e essa proteção, por exemplo, foi utilizada, é utilizada nos shows em São Paulo, no Brumbi, tem show no sábado, São Paulo joga na quarta sem problema nenhum, sem dano ao gramado. Exatamente, né? Bom, a gente está chegando à reta final do nosso programa, eu quero saber de você, Jeffuso, como uma última pergunta, agradecer, claro, a todos que participaram, muitas mensagens pelo Facebook, os telefonemas que foram feitos aqui à TV Botafogo, na próxima semana, teremos novidades importantes, muita coisa que vem sendo comentada, o pessoal aguardando com muita expectativa, mais novidades que teremos já a partir da próxima semana aqui na TV Botafogo, isso é bem desde já, né? Para finalizar o nosso programa, o seu palpite, né? O seu placar que você gostaria de ver logo nesse jogo de estreia do Botafogo, fora de casa, contra o São Bernardo. Bom, primeiro agradecer as perguntas dos amigos botafoguenses, do Giba, o Álvaro, o Piva, mandar um abraço a todos, o pessoal da Fiel, da Kamikaze, do Botafogo Centenário. Bom, a expectativa é 2 a 0, né? 2 a 0, um placar tranquilo, começando bem, se Deus quiser, voltaremos para casa no sábado com três pontinhos na bagagem. Que legal, agradecendo mais uma vez, portanto, ao Fernando Geofurto, diretor de futebol do Pantera, lembrando, amanhã, duas e meia da tarde, apresentação oficial de Lima, Felipe e Mike no Estado de Santa Cruz. Muito obrigado pela sua audiência, TV Botafogo volta na próxima segunda, 8 da noite, aqui no Canal 26. Tchau, pessoal, até lá! Bota Fogo, Bota Fogo, Orgulho de Ribeirão, sem preconceito, tem branco e preto nela, vermelho representa o sangue do Pantera, nossa bandeira altaneira varonil, vai tremulando pelo céu do meu Brasil. O tricolor do Santa Cruz, ninguém engole, o que a galera do Pantera não é mole. O tricolor do Santa Cruz, ninguém engole, o que a galera do Pantera não é mole. E aí a